Pessoal, vamos falar sobre a censura que estão tentando impor ao filme do Danilo Gentili. Um absurdo completo isso, não tem lógica nenhuma, não apenas do ponto de vista libertário, mas do ponto de vista estratégico também, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por PCO Armamentista, Nome Comum e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o que aconteceu? Em 2017, já há 5 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá, o Danilo Gentili lançou um filme chamado Como se tornar o pior aluno da escola. É um filme cômico, é um filme engraçado, e em determinado momento do filme, dois garotos vão pedir ajuda a um professor, um negócio assim, e o professor pede para eles tocarem uma punheta para ele. A cena é cômica, e não, ela não normaliza a pedofilia, porque na verdade o professor é tratado como um idiota ali, né, e os alunos não fazem, coisa e tal. E ainda sacaneiam o professor e coisa e tal. Ou seja, não é de forma alguma uma normalização ou uma coisa de pedofilia, não, está absolutamente errado isso. Ao contrário, o filme critica a pedofilia, é uma crítica aquilo ali. E é uma piada também. Então, aí tem esse filme, ninguém prestou atenção nesse filme, ele fez algum sucesso na época, nem lembro, eu não cheguei a ver o filme. Mas o fato é, parece que o filme chegou na Netflix há pouco tempo atrás, e aí de repente criou-se uma onda, e um monte de gente criticando e pedindo o banimento do filme, pedindo que o Danilo Gentili fosse demitido do SBT e não sei o que lá. E eu achei muito estranha essa história toda por vários motivos, tá? Assim, que tem gente, que ninguém gosta de pedofilia, ninguém gosta de pedofilia, evidentemente. Não tem ninguém que defende isso entre as pessoas sãs no mundo. Agora, dizer que o filme forçava isso, cara, é muita forçação de barra no final das contas, tá? Era uma cena cômica, não tinha nada a ver com nada. E se você olhar, tem um monte de piada com pedofilia, e um monte de filme por aí, um monte de seriado, um monte de desenho. Já viu o Family Guy lá dos Estados Unidos, que tem aquele velhinho com andador que fica correndo atrás das criancinhas? Da mesma forma, fica tratando, trata a pedofilia como uma piada, como uma coisa ruim. Ridiculariza esse tipo de coisa. Ou seja, tá correto, é a crítica à pedofilia. Ninguém tá glorificando a pedofilia, nem normalizando ela, né? Mas enfim, surgiu esse movimento, eu não sei como, um monte de gente... Aí eu não sei, cara, eu sinceramente, eu não conheço tanta gente assim na direita, nos conservadores, tá? Eu não vejo o pessoal com essa ânsia tanto de censurar a coisa como aconteceu com esse filme. De onde é que saiu isso, cara? Eu chego a ficar desconfiado porque, sinceramente, olha só, nessa mesma semana, agora, enquanto tá todo mundo falando sobre censurar o filme de 2017, que já saiu, que não tem nada a ver, o Senado aprovou a lei Paulo Gustavo, que dá 3,8 bilhões pra cultura. É aquela lei, lembra? O governo federal deveria destinar, via lei Rouanet, um monte de dinheiro pra artistas. Os artistas são todos chateados e coisa e tal, porque o governo não libera esse dinheiro. Só libera pra artistas pequenos, não libera pros artistas grandes. O que os artistas fizeram? Jogaram essa verba para estados e municípios. Então, agora, o governo federal tem que pegar esse dinheiro e dar pros estados e municípios, e os estados e municípios fazem o que quiserem com esse dinheiro. Aí, ou seja, vão continuar com a boquinha, os artistas lá. Não tem alguma coisa estranha nessa história? Não parece mesmo que o pessoal plantou essa polêmica? Que é uma polêmica que, pô, vamos combinar, cara. O filme é de 2017, ninguém prestou atenção nisso, nem na Netflix, nem o que tava prestando. Aliás, agora tá, né? Depois que criou-se essa celeuma toda em cima do filme, o filme agora tá entre os mais vistos da Netflix e coisa e tal. Então, olha quanta coisa de errada que tem nessa história. Tá errado sobre qualquer aspecto que você olha. Primeiro, do ponto de vista da ética libertária, não tem nem o que falar. A ética libertária prevê a liberdade de expressão absoluta. Jamais a gente vai compactuar com censura. E, neste caso, é censura mesmo. Porque o que o governo fez, no Ministério da Justiça, ele proibiu o filme de ser publicado na propriedade privada de outras pessoas. Então, isso é censura mesmo. Você, na sua propriedade privada, não querer publicar alguma coisa, é seu direito. Agora, você querer que outras pessoas não publiquem alguma coisa, é censura. Isso é errado na ética libertária, né? Então, não tem nem o que discutir do ponto de vista libertário. Um absurdo nisso daqui, mas vai além disso. Vai muito além disso daí. Isso é errado de forma estratégica. Olha só, a esquerda adora colar em Bolsonaro, ou tenta colar em Bolsonaro, a pecha de que ele é um governo autoritário, que ama censura e não sei o que lá. E a verdade é que Bolsonaro nunca censurou nada, nunca teve, ou teve pouquíssimas vezes que teve atos que você pode chamar de autoritários, mas pouquíssimas vezes, a maior parte das vezes, o cara seguiu todas as regras da Constituição, obedeceu quando o Supremo foi contra ele, obedeceu tudo. Agora, vocês deram de bandeja pra esquerda um enorme ponto pra eles usarem na campanha desse ano, dizendo, olha, tá vendo? Bolsonaro tá censurando o filme do Danilo Gentili. Aí, quando vocês forem falar mais adiante na campanha, ah, mas o Lula quer fazer a regulamentação da mídia, não sei o que lá, o Lula quer censurar. Aí vão falar, ah, é, quer censurar. O Bolsonaro já está censurando. O Lula está pensando em como fazer uma regulamentação da mídia. O Bolsonaro já está censurando filmes. Olha o ponto de campanha que vocês deram pra esquerda. Isso não tem lógica nenhuma, isso não muda em nada. Ninguém se importa com a porcaria deste filme. Por que esse pessoal tá fazendo esse escarcel todo? Não faz sentido nenhum. É o que eu falo, cara. Depois nós, Libertários, chamamos o pessoal da direita de socialistas de direita, o pessoal fica chateado. Não que a gente não é socialista, não sei o que. Caramba, vocês estão agindo igualzinho aos socialistas. A gente sabe, quem censura coisas, quem quer acabar com livros, quem quer derrubar estátuas, quem quer fazer esse tipo de reescrever a história, é o socialista, que adora mudar os textos, mudar as coisas pra favorecer o ponto de vista deles. Agora vem a esquerda fazendo a mesma coisa, que é cancelar um filme de 2017, acabar com ele e fazer de conta que não existiu. Olha, um absurdo essa campanha na NET. chegaram a pedir pra tirar o Danilo Gentili do SBT. Olha que absurdo. Lógico que o SBT falou que não, né? Não tem lógica isso, não tem nada, não tem nenhum motivo por que isso. E tentaram criar uma onda falsa e uma onda falsa em cima de um negócio que não tem força nenhuma. Isso vai acabar gerando problema pro pessoal, né? Aí, ou seja, primeiro, erro estratégico. Deu de graça pra esquerda um ponto de vista, uma forma de dizer que Bolsonaro é censurador. Eu espero, sinceramente, que Bolsonaro demita esse ministro da Justiça. Ele tem que ser demitido por isso, isso é uma coisa muito grave. Censura é um negócio muito grave, isso não deveria existir de forma alguma. E isso daqui é muito pior do que censura que o pessoal fala de Ah, não, não assista a tal coisa, ou pede pra uma empresa bloquear o vídeo, pede pro YouTube bloquear o vídeo de alguém. Porque o YouTube é uma plataforma privada, eles obedecem se eles quiserem, se eles não quiserem, eles não obedecem. O ministério, em tese, as empresas teriam que obedecer. Aliás, felizmente não estão obedecendo. Então, outra coisa também, primeiro, segundo ponto também, além do erro estratégico, segundo ponto, deram visibilidade a esse filme. Ninguém tava nem aí pra Danilo Gentili mais, ele não tinha mais nenhuma visibilidade política. Cara, vocês reviveram a carreira política do Danilo Gentili. Ele agora tá na moda, todo mundo falando dele. Ele vai aproveitar isso pra se promover em termos de liberdade de expressão, de liberdade acima de tudo, e tá muito certo. Realmente o que fizeram com ele é um absurdo. Vocês reviveram a carreira política do Danilo Gentili. Deram uma boa visibilidade pro filme. O filme agora é feito Streisand, né? Todo mundo falando sobre o filme. O filme já tá entre os dez primeiros vistos. E mais do que isso, terceiro ponto, o Ministério da Justiça propôs a censura e a Globo falou que não vai obedecer, a Netflix falou que não vai obedecer, ninguém vai obedecer essa censura. E sabe o que vai acontecer? Essa censura não vai ter efeito nenhum. O ministro da Justiça vai ficar com cara de tacho, de autoritário, de pessoa ruim, de quem quer impor censura no Brasil, e não vai ter efeito nenhum, o filme vai continuar sendo exibido, porque de fato o Ministério da Justiça não tem poder pra fazer esse tipo de coisa. Só a Justiça poderia tirar um filme de cartaz, não tem essa. O ministério não tem esse poder. Não existe mais censura no Brasil, felizmente, desde o fim da ditadura militar. Houve uma época muito triste no Brasil, em que de fato o Ministério da Justiça tinha um órgão lá de censura, nem lembro o nome do órgão, mas tinha um órgão de censura que ficava fazendo justamente isso, proibindo filme, proibindo novela, proibindo um monte de coisa. Não existe mais isso no Brasil, felizmente. E não, isso não é uma exceção, como eu falei, é uma piada, você pode achar que é uma piada idiota? É uma piada idiota, beleza, se você não gosta, não vê o filme, pô, qual o problema? Enfim, é uma situação realmente que eu acho que exageraram, saíram do controle, vão acabar levando uma rebarba por isso, porque erraram em todos os frontes possíveis. No fronte libertário, na estratégia, no utilitarismo, no efeito Streisand, e deram de graça pro Lula a resposta quando falarem Ah, Lula, mas você quer fazer a regulamentação da mídia? Você quer censurar a coisa? Eu quero planejar isso ainda, eu quero fazer isso conversando com a sociedade. O Bolsonaro já tá fazendo, olha o filme do Danilo Gentili. Deram a resposta pro Lula de graça. Assim, de bombejada, toma Lula, vai o que é sua. Absurdo isso, eu não sei onde é que esse pessoal tá na cabeça. Me custa crer que sejam os conservadores que eu conheço. Porque os que eu conheço são justamente contra esse tipo de coisa. Ah não, ninguém é a favor de pedofilia, lógico. Mas caramba, qual a lógica de censurar um filme de 5 anos por conta de uma cena que nem é assim uma coisa dizer que ah não, que fizeram mesmo, é pedofilia, que não sei o que lá. Não, não é nada disso, é uma piada. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.